Evita falar, porque tem que abrir um trabalho para mostrar que é uma doideira, mostrar para o lado é uma desumanização. Eu vejo que é um trabalho que tem que desanimar, mas altamente espiritualizado. Altamente espiritualizado, mas é uma desumanização. A humanidade, como você falou na história, foi, a humanidade é o Estado. Aí começou o Estado, é o que a gente diz, começou a doença. Abrir a porta do manicômio, o início da história, o surgimento do Estado. Aí você vê o que, eu acho que aparece aqui muito bom, é que quando o comunista fala, ele está nessa mesma posição de que não pode haver uma organização sem Estado. Ele diz que isso é um Estado depois, que seria a realização do socialismo. Por que? O Estado, isso não está em questão. Hoje, por exemplo, você grava. Dependendo do que o seu olho cai, eu serei, provavelmente, colocado na gaveta dos terroristas. Isso é um pensamento terrorista. Porque é assim que o Estado, atualmente, modernamente, não é mais o comunista. Nessa defesa das instituições. Terrorista. Você vê que o Witzel, os homens de Estado, eles devem ser. Ele sempre fala, narcotráfico, trans-terrorista. Vai colocar todo mundo. Você não me importa. Não me destruiria. É, eu faço essas questões. Eu faço essas questões para colocar, para quem está ouvindo, né? Porque a gente está do lado do socialismo. A gente está lendo tanto para que não seja o Bolsonaro. É, o que não quer. Mas tem esse lado aí que as pessoas não conhecem. E a gente tem que entender isso, né? É, mas tanto o ente de um Estado, que é isso que os comunistas pedirem. Mas vamos ser curados pelo Estado, um outro Estado. Não é isso. Que é exatamente isso que o comunista, meu. Marxista. Os marxistas vieram trazer exatamente isso. Como os psicanalistas, vocês são doentes da família. Mas vai ser curado pela família. Não a mesma família. Então, o Deleuze diz no texto que ali. São as duas glorofracias moderna. Psicanálise e o marxismo. Quando eu falo burocracia, a burocracia, assim como eu falo em linha de fuga, de máquina, etc. A burocracia tem um local de nascimento. Na desorganização do Estado. Inventar uma organização burocrática. É muito difícil, né, Bela? Porque você vê a nossa situação. Eu falo com a Bela porque ela me acompanha no Facebook e tal. A gente está no meio. A gente não está nem num lado nem no outro. E a gente também não é aquele cara que está dizendo que não é nem esquerda. Nem isso a gente é. Quantas vezes você já falou, colocando uma coisa que... Ah, eu vou dizer as máquinas. Eu fosse o pensamento. Eu não consegui escapar dessas máquinas de nada. Feminino, machismo. Tem gente que, se me ouvindo, eu falo que vai embora e eu não quero mais. Eu vou te falar com alguma coisa. O feminismo é tão reprimente quanto machismo. Uma feminista é tão doente quanto machismo. É, é uma máquina de nada. Eles se completam. Porque a feminista está cheia de olhos, porque ela quer lugar de machismo. Por que nós não podemos ocupar esse lugar? Mas, Minas, quando você fala assim, o populismo, eu até concordo em relação a isso. O socialismo eu acho que é mais grande. E assim, gataria, gataria... O momento que nós estamos vivendo é a revista para a gente entender. O ideal. E é isso que o capitalista... O ideal é o que eles chamam, vamos dizer, de centro-direita. Era o que eles queriam. Eles não queriam o Bolsonaro. Mas, antes, eles dizem assim. Não vai lá, meu. Pérez. Ah, o negócio era celebrar da lua. Mas o que eles... O que é o bom, o que é o socialdemocrata, o centro-direita... Eles são melhores. Eu só estou dizendo aqui. Eu vou numa direção que não é essa. É contra o Estado. É contra o Estado. É claro... E aí... Eu acredito que esteja passando o exo quando a questão que vocês fazem. É claro que, se eu vivo numa socialdemocracia, para essas linhas de funga, é bem favorável. do reino da porra. Vamos achar um fascista. Extremamente dura. Vamos no salinismo. Como na força do camarada lá... Na Potsky. Na Potsky. Mas o que eu estou apontando é para essa direção, que é completamente diferente. Você vê, quando eu digo, quando eu falo o nome do Estado, eles têm uma origem completamente diferente. Não foi o Estado quem enganou a magma de guerra, mas ele vai ter um... Vai ser um das maiores tarefas que ele vai se preparar. para integralizar essa magma de guerra e torná-la uma instituição do Estado. Aí você vê, a magma de guerra, a instituição militar, passa a ter como objeto dela. Aí o objeto dela é a destruição. O que eu vejo hoje em dia, as pessoas que elas mais estão lutando hoje em dia, é para preservar as instituições. Isso. Porque é o que os democratas todos não param de gritar. Nós nos defenderemos de todos os horrores, dos fascismos, como os fortalecem o membro das instituições. CRIÇÕES kind. É claro, exatamente, manter o STF, manter o Congresso, manter... Porque Paulo, você tem que fechar um... De vez em quando, já está em óculos, vamos fechar o Congresso mesmo. É. Parece ser extremista. Mas ninguém fica falando, ah, vamos fechar o Congresso, mas também o STF, um executivo. Sem Estado. Hein? Quem com o executivo não vai falar do Estado? Mas, como a gente dizia... Se eu fechar, eu estou em outras formas. Acabou. Mas no executivo, eu vou fazer o que está acontecendo. Mas eu tenho que pensar em uma organização sem isso não. Porque eles nos deixam... Eu falei isso, preste atenção. Eu estou chamando a atenção para uma coisa que é desportante, pessoal. É que se nós temos uma impossibilidade de pensar eu estou a comprar, não é porque ela é uma máquina, de um aparelho de estado funcionando no nosso pensamento. Que é esse que eu não queria, amor. E quando você fala que você sai disso é porque o que está funcionando no pensamento é um aparelho de estado. Então, o que havia, nesse caso, como ele falou, uma máquina de não precisão, que é uma série de fuga, seja uma coisa que não seja perfeita, mas que seja algo que funcione como uma máquina de guerra. Sim, mas só a máquina não vai funcionar como uma máquina de guerra. O que eu disse é que só uma máquina de guerra traz a linha de fuga. A linha de fuga é de outra. Logo eu estou dizendo. Se você for ler o Antigo Piri Platô, você for ler as obras de Deleuze e Guatari, você vai encontrar essa linha de fuga, a linha de fuga. Essa linha de fuga está sendo apontada a origem dela. Isso não sai da cabeça deles. Um dia ele acordou e falou assim, vamos lá, Guatari, vamos agora falar de livre, criar o conceito de livre. Não! É claro que isso fez uma elaboração conceitual. Eles são filósofos. Mas eles estão apontando que essa linha de fuga tem uma origem, essas técnicas dos desertos. Ela é de outra natureza. Ela é de outro lugar do aparelho de estado. Agora eles vão coexistir. Você vê, ela vai passar sobre o estado, os grandes impérios, e os grandes impérios serão que, de alguma maneira, deteram esse período. Você vê que houve um extermínio, em termos de nomads, pensando como organizações, que foram exterminados pela Europa, pelos sedentários. Houve um extermínio. Os que restam são como os índios. Os que vivem precariamente, como moramos quase. os grandes impérios. Agora, essa máquina de guerra, e a gente que é fantástica, ela vai reaparecer, transmitá-la como arte, como pensamentos. Ela emerge em outros lugares. E eu vejo que ela vai fazendo a mesma coisa. Vai criar um espaço liso, aí vai manter esse espaço liso, fazer esse espaço proliferado. Agora, para que esse espaço liso? Para que ele seja povoado, por tribos, por raças, por diversidades. Então, você não acha que o feminismo, não é essa linha de fuga sem poderá-la? Depende. Eu não estou dizendo que o feminismo, na sua totalidade, as suas lutas não têm algum valor, não é? Mas, se você... Não se provoca agenciamentos desse gênero? Sim. Se você ficar preso nas máquinas, do aparelho do Estado, você não vai chegar lá para o olhar. Não. Eu falo. Eu procuro colocar até que uma maneira é muito simples. Eu acho que a polícia até que atinge muito forte. Então, quando a feminista está gritando, me parece que ela está ao lugar do homem. Mas é o mesmo caso. Ela não está colocando questão a essa organização. Ela está colocando que ela seja ocupada pelo mágico, a questão do amor de seu poder. Não é? Exatamente. Mas, quando ela... Quando ela... Por exemplo... Como você falou, quando ela coloca a literatura... Você entendeu? Quando ela se impõe... Quando ela coloca a literatura... Só todos esses valores que nós temos que... Não lembra não. Contanto que não seja grande do poder. Tudo isso é válido. Contanto que ela não queira... Não recebe o poder. Olha... Uma confusão que... Se tiver de alguma maneira passando, nós temos que escapar e eliminar. As coisas não estão sendo colocadas assim... Que tal lado seja pedíocre que o outro seja... Não. Um negócio é mais sério. Se é um aparelho de Estado que está escrevendo... Se é uma máquina burocrática administrativa que está produzindo os enunciados... Ou as linhas musicais... Ou as linhas de cinema... Ou se é uma máquina de guerra. E não basta ser mulher para ser uma máquina de guerra. Até as mulheres têm que conquistar o que eles chamam de... Devenir mulher. Que é outra coisa de ser mulher. Ali é uma linha de fuga. Que inclusive... É colocada como sendo... O início dos deveridos. Até causou uma vez. Devenir mulher. Para mim tem certas coisas que... Eu encontrei nessas obras e que tive uma certa facilidade... Pela geração que eu vivi e coisas que nós vivemos. Devenir mulher. Não. Antes de ir para o bairro café. Nós ficávamos na frente da estrela. Como elas. De mini blusa. Pô. Você entrava no salão. E você não sabia que era mais bonito. Elas ou eles. É como deveria mulher. Pô. Mini blusa. Calça torreiro. Isso é um deveria mulher. Mas que não é por você ter nascido mulher. Que você já tem isso. Você tem que ser propício. Só uma máquina de guerra. Produz. Tem mulheres que... Você vê? A feminilidade. Então é de mulher. Só que você mulher. Escava. Eu vou falar agora que temos fora. Do amargor. Sobretudo quando nós envelhecemos. Como escapar dessas armas de ser uma amargurada. Uma mulher mais velha amargurada. Até na hora que uma jovem. Bonita. Gente ótima de bom. Ainda que ela possa chegar. Cheia de... Artimane mesmo. Mas o que ela quer que esteja? Ela suporta a porta. Não basta ser com a Maria. Não basta ser com a Maria. Não basta ser com a Maria. Dentro do feminilismo. Acho que isso é assim. Não. Não vamos ficar presos. Nessa coisa que eu tenho. Quando a gente ir. Vamos arrumar os feminilistas. Aí você vai ter uma audiência. Para você pensar. A questão aqui não é que você concorda. Ou discorde. Eu estou trazendo. Eu vou trabalhar com essa água. E aí vou dar uma bola. O feminismo faz parte dessas máquinas de nada. Só isso que eu estou dizendo. Como o comunismo, o ativo, a psicanálise. Agora é claro que o que você está falando. Aí o feminismo. Se o feminismo. Se ela está com essas potências. A potência. Pô. Aí é uma coisa. Nós vamos juntos. Nós estamos juntos. Agora a gente estrói o... Estrói a potência da... Né? Mas é uma coisa. A potência da potência do outro. Comecei voltando de uma maneira. Que é para a gente não ter dificuldade. A pedra de toque aqui é. E a correlação ao Estado. Aí. É um pensamento contra o Estado. E por mais do que ele assim. Não é acabar com o Estado lá no Brasil. Eu estou falando com o outro. Um aparelho que está com o pensamento. A filosofia. A tão decantada filosofia grega. Que se origina com Platão. Não é? Aí os socráticos. Aí os só. Ela é. Isso é a parelho do Estado. Não tem sabendo aqui. Já é. A filosofia moderna. Ela é. Limítico. E ordem do que isso. Uma outra filósofia. Uma outra maneira de pensar. Porque Nietzsche é um nome. O Nietzsche é um pensador. Aí ele vem. O que ele está fazendo. Não tem nada a ver com o outro espírito. É nesse texto que eu falei. O pensamento é um nome. O Nietzsche escreveu. Umas coisas são que ele tem. Um colóquio sobre Nietzsche. Os anos. Não é. Colocar coisas. Belíssimo isso. Nós temos. Três nomes. Como a aurora da nossa cultura. Podemos dar. Nietzsche. Marx. Mas em seguida. Na linha seguinte. Ele diz que. Nietzsche. Não faz parte dessa aurora da cultura. Nietzsche está do lado de uma pântra cultura. Não sei se vocês estão entendendo. Você vê que no Brasil nós falamos de cultura. Cultura e arte não falam nenhuma coisa. Não é só uma coisa. Não é só uma coisa. É completamente diferente. A arte é um meio de cultura. É outra coisa. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Entendeu? Como isso é forte. Esses temas. O cultural. O futuro. Sempre que nós falamos de cultura. Se nós quisermos realmente entender o que nós estamos falando. A gente vai encontrar esses pensadores que fazem a passagem da natureza para a cultura. Tem que explicar como é que se deu essa passagem da natureza para a cultura. Que em termos modernos. Estruturalista é. Entrada muito simbólico. A famosa é que isso vem nos humaniza. Quando nós entramos no simbólico. Na cultura. A cultura. O pensamento romântico. A bolhutu. E não há mais diferença na cultura e na cultura. Isso é uma confusão. É uma abstração. A cultura já é a natureza. E a natureza é atravessada pela cultura. Então, essas organizações vão surgindo. São organizações. Organizações de desejo. Do desejo. Quem produz isso? Desejo. O melhor. O desejo só existe. Nesses agenciamentos. A parede do Estado é um agenciamento. A máquina de guerra é um agenciamento. São dois agenciamentos diferentes. Do mesmo agenciamento. O que a experiência nos dá. A unidade mínima do real. É o agenciamento. Nós vivemos. Sofremos. Gozamos. Nos alegramos. Nos entristecemos. em um agenciamento. Nós estamos sempre presos em um agenciamento. E é isso que é a análise que diz a análise, é você fazer a análise do agenciamento em que você se encontra se as linhas não já estão carbonizadas, calcinadas, que você se sente morto. Olha que coisa incrível. Onde um agenciamento procurar sempre? A linha de fuga. Porque é no agenciamento tudo isso está... Essas linhas e também a linha de fuga elas são... Elas existem. É um agenciamento. Esse agenciamento vai ser simultaneamente. Agenciamento um arquivo de desejo e um coletivo de negociação. Por isso que eu falei que há negociados que são produzidos por um agenciamento a pariu de estado e outro que é produzido com um agenciamento magno de guerra. Aqui nós já encontramos um novo confronto para os pensadores contemporâneos desse seguinte ano da linguística com o reforço da psicanálise da Kagan que não para de querer colocar como causa do enunciado um sujeito. O que acabou... tem um sujeito não é um sujeito que é o sujeito da enunciação que produz os enunciados. Os enunciados são produzidos pelos agenciadores e todo o agenciamento é uma multiplicidade de tempos heterogêneos. Está vendo o exemplo? Tempos heterogêneos. Heterogêneos. É o famoso exemplo. Vamos ao exemplo que... Beleza, repete... Externostensivamente o homem, o cavalo e os trios. Diz-me um exemplo. Isso é um agenciamento que ocorreu na história que deu a feudalidade quando houve esse agenciamento de um homem. Olha, um homem, um cavalo, um animal, um objeto manufaturado. Tem, porra, um homem heterogêneos. É, um homem, um cavalo e um objeto de metal. Que se reuniram num agenciamento que vai dar o seu organismo. Foi no século XI. Se você procurar imagem, arte romana, anteriores, prestem atenção para os cavaleiros. Vocês vão ver que não tem uma coisa. O estrelo. Não tem o estrelo. Então, andar no cavalo não tem estrelo. Isso surge nesse agenciamento. Qual é a vantagem do estrelo? A gente vai ver o novo foi exatamente a conjunção desses trilhos. Qual é a vantagem do estrelo? Qual é a vantagem do estrelo? E uma nova equilíbrio ao cavaleiro. Então, você pode... avançar com a potência porque o homem era a força do braço. Agora, ele avança com a potência do animal. Você vai receber a lança com a potência do animal. É uma ponta. Olha só, ele está puxando. É a ponta da lança puxando o cavaleiro e empurre o cavalo. Não tem interessante não. E hoje em dia, quais são os agenciamentos? A nossa postura é quais são os nossos. Eu estou a ver. É isso que é a esquiva análise. Quais são os novos agenciamentos? Quer dizer, nesses agenciamentos que são os nossos, como produziram as nossas linhas de vulga? Escapar das armadilhas que são as nossas. Porque os romanos, os grego, eles tiveram os que criaram os seus linhas de vulga e escaparam as armadilhas que eram as dele. Nós temos escapado as que são as nossas. Que já não são nem mais as mesmas da década passada. Como é que está no capitalismo? É uma velocidade. O capitalismo para o aluno foi parecido com uma aceleração com a velocidade. Pô, impressionante. Ele vem desterritorializando. Olha o outro. Eu falei. Eles são de bandas desterritorializadas. O capitalismo vem desterritorializando. Mas ele não pode desterritorializar sem se não tem alguém. Porque a territorialização não ocorre o fim. Já é visto pelos álites. A organização do Estado vai aparecer exatamente como tendo essa função de impedir que os fluxos desterritorializados do capitalismo toquem a interação porra da lua. Porque há tantos problemas que nós temos. Nós vivemos em uma sociedade de capitalismo moderno. Temos inúmeras vezes essa impressão. Porra, 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 nos analis. Malucu! Mas o Estado está aí para trazer novamente as coisas para uma repercussão e amedasão. E isso você vê que é um trabalho. Sabe uma coisa que bate muito? Se você conhece, uma coisa que não me faz bem, nunca me faz bem, quando eu passo na porta de uma escola e falo de crianças. Que trabalho está sendo feito ali? Que trabalho está sendo feito? Aí eu vejo aquelas tias tristes, feias, e então, cara, somos as crianças. Ele fala, ali chegou na hora, o rei é professor, ele me ouvi falar isso vários meses e, sabe, sempre o qual foi a resposta de meio dele.